Não é uma camisa dessa? Vamos providenciar, tá chegando, tá chegando. Eu uso, eu uso. Ô Chico, eu quero uma camisa dessa. Mostra a camisa dessa, que eu quero uma camisa dessa. Eu quero uma camisa dessa, gente. Eu entendo uma camisa dessa. Daqui pra sexta a gente providencia. É, tá, sexta. Vamos embora. Ó, dia das mães tá chegando, viu? Domingo agora. E eu trouxe aqui opções de presente, tá? Lembrando que no site da loja tem mais ofertas. Mas hoje eu quero falar desses três produtos aqui. E que agora aqui? Pranchinha de cabelo. Pranchinha de cabelo. Esse é da marca mundial. Pra deixar a sua mamãe muito mais bonita do que ela já é, né? E tá na oferta. Coloca na telinha. Ó o precinho, ó o precinho. Olha o design, ó. Esse é lindo, viu? Ó o design, olha. E olha o preço. Três parcelinhas de R$ 23,90. Não compra o presente pra mãe se não quiser. Exatamente, viu? Agora eu já tô de olho pra um pra manhã. Esse aqui? Então vamos falar dele? Digo o que é esse aí? Escova rotatória. Esse aqui, ele seca o cabelo também. Escova, seca. Esse aqui também é um sucesso. Não dá nem trabalho. Mas pede pra só o play, né? Não, não. É só o play e ele fica lá sozinho, sozinho. Coloca o precinho na tela. Turbo, turbo. Esse é potente, viu? Dez parcelinhas de R$ 21,90. É. Já dá pra deixar a mamãe mais vela do que já é. Ei, ei. É da gama, tu viu aí, ó? Da marca gama. Marca gama. Tu viu? Tu viu? Diga o preço de novo. Coloca R$ 21,90 mensais. Parcelinhas de R$ 21,90. É, agora o tablet. Pra mamãe tecnológica. É. Ela gosta de trabalhar. Mamãe já tá com a visão cansada. Exatamente. Tá aqui, ó. A tela é maior. Tela é o tablet de 7 polegadas já multilaser, tá? Ó, é. 16 GB de memória. Esse já vem com câmera. E é? Eu tenho várias cores aí disponíveis. E é? Diga, mas vai falando. Né? O precinho também tá bem especial desse lindo tablet. Vai. Diga aí, mãe. Mostra na telinha o preço. Mostra na telinha. Olha. Doze parcelinhas de R$ 29,90. Olha, na hora. Olha, mãe. E aí, gostou? Olha, na hora, mãe. Na hora, mãe. Agora mostra aqui na mão dele. Olha, mãe. Olha, mãe. Agora... Não, não, mas eu quero outra. Isso aqui é só o chama. Isso aqui é só o chama. Eu quero outras coisas pra mamãe. Pode acessar agora. O QR Code tá aqui, ó. Aponta a câmera do teu smartphone. Já vai direto pro nosso site, viu? Que é o www.armazempb.com.br 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 Lembrando que o freto é grato pra João Pessoa e Sertão. Então não perde tempo, não. O dia das mães tá chegando. E chegar no dia e você não ter comprado o presente vai dar bobeira, viu? Armazém Paraíba. Olha aí. Se embora? Quero saber de preço. Se as coisas baixaram, né? Baixou. Baixou. O preço tá baixinho. Baixo. Baixo demais. Baixo demais. Baixo. O preço. É o preço que tá baixando. Baixo. Baixo. Traga minha camisa. Eu trago. Eu trago. Traga minha camisa. Vai, tchau. Ó, é um adolescente morreu.